Eu vou convidar agora o diretor da ABDB de Minas Gerais, Walter Abreu. Eu agradeço a presença de todos e falar um pouquinho antes de estar aqui na apresentação. O GD, para mim, virou quase que, quase não, eu diria que virou uma missão. Eu me aproximei deste assunto quando eu era secretário de Desenvolvimento Econômico e Planejamento de um pequeno município próximo a Montes Claros, na minha região, é norte de Minas. Vocês vão entender no mapa que vem a seguir aonde está. Neste município, no ano da Resolução 482, nós enxergamos, juntamente com o prefeito, que também tem essa visão, que geração distribuída poderia ser uma solução para o grave problema socioeconômico do Nordeste. A gente sabe que só haverá solução definitiva para o nosso país, no combate destas desigualdades, se nós tivermos solução para o Nordeste, principalmente para o Nordeste do Sertão. O litoral nordestino tem outras vocações, tem turismo, tem indústria, mas o Sertão não tem. E nós passamos a entender que energia poderia passar a ser para, principalmente aonde está a origem da pobreza, que é a pobreza rural, principalmente para o pequeno produtor, só uma mudança de conceito deixar de ser um insumo para passar a ser um produto. Eu fico muito feliz de tudo que eu vi até aqui, na abertura, com o Mauro Vivequim, mostrando todas aquelas situações graves que nós estamos passando, de emergência climática, de insegurança energética, por conta de fatores geopolíticos. E tudo o que eu tenho visto de 2012 até aqui, confirma a nossa tese. Energia, na IGV, é insumo, deixa de ser insumo e passa a ser produto pequeno. É a fonte democrática, é a fonte que está à condição de todos participarem do processo. Ternoelétrica, como diz o Paulo Arbex aqui, é negócio para mega investidores e nem sempre com bons propósitos. Então, nós estamos diante de fatores que podem nos ajudar muito a confirmar a IGV nessa missão. Então, eu venho falando desde 2012 sobre a geração distribuída como fator de inserção social e desenvolvimento econômico. Eu estou em Minas Gerais como diretor da IGV Norte, na nova direção da IGV agora com o Guilherme Fiskim. Eu sugeri que nós deveríamos ter, em Minas Gerais, pelo menos quatro diretorias, uma no centro, lá em Belo Horizonte, uma no Norte e talvez uma no Leste e outra no Oeste, na região do Guilherme Fiskim. Minas Gerais é muito grande, é um país, tamanho da Espanha. E para a IGV estar presente nesta luta, principalmente com o que o Paulo Arbex nos disse aqui, nós não podemos achar que o conforto da aprovação da 14-300 acabou a luta. E como dizia Tantredo Neves, não vamos nos dispersar, porque poderemos ter um dissabor muito grande caso essa dispersão aconteça. E eu vou mostrar aqui que não é só a questão da 14-400, é a questão do comportamento das concessionárias neste ano. Então, está aqui o nosso norte. Eu só vou voltar aqui, vou me falar também, eu sou superintendente de desenvolvimento econômico da Mans, que é uma associação de municípios lá do CMI do Mineiro, que tem uma área de atuação de 165 municípios, todos eles, com muitos problemas a serem resolvidos. E tem uma empresa de energia, Sertão Solar, que atua principalmente no segmento de microgeração. Está aqui a insolação do norte de Minas. A maioria dos municípios tem mais de 5.500 horas de sol por ano, lugar perfeito, usinas de 100 kW-pico lá estão gerando entre 500 e 600 kWh, que proporciona uma possibilidade de um payback muito atrativo, considerando que as terras são mais baratas, planas. E aqui é a área do norte de Minas e Valle de Coutinho, que tem o menor IDH do estado e está entre os menores IDHs do Brasil. Então, se a gente ver aqui a coincidência das duas figuras, é exatamente a mesma coisa. Vocês vão ver, prestem atenção aí, onde tem mais insolação, estão os menores IDHs. Então, a GD é parte desta solução. Olha só. Conhecido exatamente, onde tem mais insolação, tem mais pobreza. Por conta do sol? Não. Por conta de políticas públicas inadequadas, mal formuladas, mal aplicadas e muito caras. Então, aí estão os números. A região toda tem 2.744.000 habitantes, dos quais 716.000 em 2022 são extremamente pobres. E nós temos alguns problemas para atingirmos o nosso objetivo. E a gente tem que lutar contra isso. O primeiro problema era a insegurança jurídica. 482 poderia mudar a qualquer momento por decisão de um colegiado. Então, precisávamos, os bancos de fomento não financiavam, investidor não colocava dinheiro e conseguimos avançar no marco regulatório. Mas, felizmente, está aqui o alerta. Não vamos nos dispersar, porque está vindo bom por aí. Mas, no operacional, no dia a dia, nós estamos tendo problema com que Zilda, diretora da BGD, que está cuidando da regulação, o João Paulo, que é o jurídico da BGD, estejam aqui. Porque, em Minas Gerais, tem alguém de Minas aqui? Wilson e a turma, Rogério. Nós estamos enfrentando o problema número um, que é a CEMI. Nós podemos ter aquele amargo gostinho de ganhamos, mas não levamos. Porque, depois do marco regulatório, os processos na CEMI não andam. Nada contra pessoas da CEMI, não é, gente? A gente deve odiar o pecado e amar o pecador. Tem nada contra ninguém da CEMI, mas a situação está cada dia mais complicada. Assim, desrespeito ao que está na 14.300, eu acho que, muito baseado naquele artigo, não me recordo o número dele, que diz que a concessionária tem um prazo para se adequar, está lá claramente que a adequação no sistema de rede para atender a microgeração é por conta da concessionária. Eu acabei de receber o meu celular aqui, um parecer de acesso aprovado, com uma usina de 35 kW, com 152 mil reais de custo para o acessante. Quer dizer, absurdo total, eles estão desrespeitando a lei, e é melhor continuar desrespeitando e deixar esse processo passar. E a gente coloca que o segundo problema também é a CEMI, e que o terceiro também é a CEMI. Então, nós precisamos muito da BGD como associação, Ziva na Regulação, João Paulo no Jurídico. A BGD foi anunciada ontem pelo presidente, está criando um grupo que vai tratar exclusivamente do estudo do relacionamento com as concessionárias, e se a gente não ficar esperto, esses problemas vão se multiplicar. Aí vai passar o primeiro ano da CEMI, vai passar o segundo, vai passar o terceiro, e a gente vai sentir aquele amargo gostinho de ganhamos, mas não levamos. Talvez isso seja um dos motivos. A CEMI, entendendo que esse negócio é irreversível, entrou firme no mercado, a CEMI hoje é integradora. integradora, ela vende sistemas que concorrem com todos nós aqui. Tem algum problema em concorrência? Não. Tem problema em concorrência desleal? Tem. Esse é que é o problema. Eles têm acesso a informação privilegiada, sabem quem gasta, quem paga, quem paga em dia, que dia que paga, tudo eles têm informação. E vai lá para o cliente e diz, você está querendo migrar para a energia solar, com tantos algoritmos aí, você pesquisou lá mais de duas vezes na internet, o negócio da energia solar, e a CEMI sabe quem é, vai lá e oferece. Isso é concorrência desleal? Na gestão do Carlos Evangelista, falou-se muito de levar esse assunto para o Cádio. Eu acho que nós temos que levar esse assunto para o Cádio. Isso não é uma concorrência leal. Outra coisa que talvez suscitou muito a discussão do que se falou de subsídio ao AGD e tal, foi isso aqui. Grandes grupos econômicos, aproveitando a oportunidade da AGD, passaram a entrar firme nisso. O Banco do Brasil tem várias usinas de 5 megas no norte de Minas, atendendo às suas agências. Eu acho que o BGD não era para isso. Mas, se tem, está na regra, mas parece que a questão das usinas até acima de 500, tem essa mudança na lei. E nós, por conta desses problemas, criamos lá no norte de Minas, em parceria a CI, a AMANV e a BGD, um observatório da geração distribuída. E tem o slogan, para que todos sejam tratados de forma igual dentro das revoluções da ANEL e das leis, respeitando o prazo do que impede. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, isso é só o histórico de quando é que foi criado. Muitas instituições respeitáveis e com muita representação no norte de Minas, participam do observatório da BGD. A gente quer acelerar isso agora. E aqui eu vou mostrar uma pesquisa. Feita, 112 pessoas responderam, todas elas do setor. Vou acelerar aqui para mostrar a pesquisa nesses 5 minutos. Em relação ao atendimento geral da CEMID, em todos os aspectos da geração distribuída, qual a nota? Considerando que 0 é muito insatisfeito, 5 é muito insatisfeito. 23% 0, 32% 1, 18% 8. Não vou falar de 3, 4 e 5 não, vou só acelerar aqui. Então assim, 75% das respostas são de grande insatisfação da CEMID. Em relação ao cumprimento da CEMID dos prazos previstos nas Revoluções 482 e 87, nós não tínhamos aprovado ainda o marco regulatório. Então eu falei, nós pesquisamos sobre 482 e 87. 33% sobre prazos previstos na resolução. 33% dela nota 0, 31% nota 1 e 17% nota 17. Em relação ao atendimento da CEMID e demais canais digitais da concessionária, qual a avaliação? 25.9% 0, 25.9% 1, 23.2% 2. Isso é um problema muito sério, porque nós temos, em todas as empresas do setor, pessoas muito qualificadas que ligam o CEMID e atendem e são atendidos por um funcionário de um call center terceirizado que tem dois dias que está trabalhando. Aí um engenheiro sênior que custa para a empresa 20 mil reais por mês, ele fica uma hora discutindo com um atendente, coitado, ele não tem culpa, está ali, recém-chegado, não tem experiência para resolver o problema. Em relação às solicitações de acesso, a CEMID tem usado critérios uniformes previstos na regulação da ANEL, olha só, 46% deram nota de zero, porque a CEMID não tem critério nenhum. Eu tenho na minha empresa aprovações e reprovações no mesmo dia pelo termo dito. Uma foi aprovada, a outra idêntica foi reprovada. E aí tem o mais grave, que a CEMID não está cumprindo o que está na 14.300, que é devolver de uma só vez, listando todos os motivos e dando o prazo para ser consertado. Ela reprova o que o CEMID está errado, encerra o processo e ainda escreve. Se tiver interesse, por favor, abriga uma nova solicitação de acesso. Ela erra, contraria a lei e descreve assim. Por isso, nós precisamos da BGT. Forte nesses, viu, Zildo? Em relação à conexão, transferência de titularidade e ciclo de faturamento, qual a sua avaliação? Melhorou um pouquinho, quase 30% deram nota zero, 15% nota 1, 21% nota 2. Qual a sua atividade? Todo mundo é do setor. Ou é projetista, ou é instalador, técnico, integrador, empresário do setor ou investidor. Sobre a privatização do CEMID, o nosso governador, ele vai às redes sociais, à imprensa e bate na CEMID com força. Esse gráfico aí mostra que 49%, 25% a favor, com ressalvas ou condicionantes, 49% são totalmente a favor. Eu sou a favor da privatização com ressalvas. E a principal ressalva que eu coloco, a gente está botando isso para o governador, para o secretário de Estado de Governo Econômico, do Governo Social, é que a principal ressalva seja que na privatização esteja incluída uma cláusula que 5% do mercado do CEMID seja atendido por microgeradores do CEMID do Mineiro. Isso poderia gerar na nossa região 25 mil empregos sem um centavo de investimento público. e um trabalho que a gente está fazendo lá é um programa Seja Solar, Seja Solidário, que ser solar é usar a energia livre e sustentável e ser solidário é usar a energia gerada na sua região, no seu município, por seu vizinho ou por você próprio. Quanto mais próximo tiver de você essa geração, mais a riqueza circula no seu município, mais a pobreza diminui e mais a roda da economia vira. O primeiro município a implantar é o município de Padre Carvalho, um projeto de lei que foi aprovado que obriga que os prédios públicos do município, todos de baixa tensão, sejam abastecidos com energia solar, fotovoltaica gerada dentro dos limites do próprio município. Ou seja, a C25 e os grandes players do negócio do GD não vão lá em Padre Carvalho fazer uma usina para atender a prefeitura. Se todos os municípios da área mineira da subvenha adotarem isso, nós vamos precisar de 400 milhões de reais de investimento e vamos colocar 10 milhões por mês na economia dos municípios pobres da região, ao invés de direcionar isso para os grandes players de termoelétrica e etc. Essas informações já falaram que possam aqui verbalmente são 165 municípios que precisariam de 400 milhões de investimentos só para atender prédios públicos. Paulo Arbex falou aqui da crise que o ministro foi à rede nacional de televisão pedir para desligarem os ferros elétricos, o ar-condicionado, as lâmpadas e nós eu encerro mostrando esse vídeo. Boa tarde. Vi ontem em rede nacional de rádio e televisão um pronunciamento do senhor pedindo que cada brasileiro faça a sua parte, dê a sua cota de sacrifício para tirar o Brasil da crise energética em que se encontra. Nós, da geração distribuída, queremos estender a mão e fazer parte desta corrente que pode solucionar um problema tão grave. Queremos em nome da ABGD, Associação Brasileira de Geração distribuída da qual eu sou diretor aqui em Minas Gerais, e da ANANS, Associação do Município da área Mineira da Sudene, onde eu sou superintendente do desenvolvimento econômico, em nome dessas duas instituições, dizer para o senhor, ministro, dentro da Ocultéria, para o presidente Bolsonaro, para o governador Romero Zema, e para o presidente e toda a diretoria da CEMIG, que nós somos parte da solução. Basta que a CEMIG não nos atrapalhe. Eu estou aqui em Porteirinha, diante de uma usina 100% pronta, com 100% dos investimentos realizados, e a CEMIG não cumpre os prazos contratuais de vir aqui ligar essa usina. Nós temos dezenas, talvez centenas de usinas na mesma situação aqui na região. O investidor já fez o seu desembolso, já tomou dinheiro em banco, e a CEMIG não contribui fazendo a sua parte. Além disso, a CEMIG deve nos tratar como parte da solução do problema, não como concorrentes indesejáveis. dezenas. Muito obrigado. E que a gente continue aí lembrando Tancredo Neves e pegando a bola que Paulo Arbex levantou. Não vamos nos dispersar porque não tem nada a ganhar. Obrigado. Bem, em nome da Unidiação, Walter, muito, muito obrigado pela sua participação. Tancredo Neves